Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sábado, como vocês podem acompanhar as condições ainda com encontros complicados para surf na Costa Gaúcha. O vento perdeu força nesta manhã, mas o mar ainda encontra-se bastante calejado do nordestão que rolou durante toda a semana. Corrente de norte moderada forte, nós temos ainda ondulação de leste e nordeste atuando na Costa Gaúcha e o tamanho das ondas quebra de meio a 1 metro com formação irregular a ruim. Tempo de sol, temperatura da água em 20 graus. Para maiores informações, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.